Bom dia, é importante colocar que nesse verão de 2015 teremos chuvas com alta intensidade, curto espaço de tempo e também com possibilidade de granizo, como já houveram dias passados. Dentro desse cenário do verão, sabemos que já está se implantando o fenômeno El Niño, que é nada mais o aquecimento das águas do Pacífico, ao lado do Chile, Peru e Equador. Ele influencia aqui no centro-oeste, sul-este do Brasil, ocasionando o triplo de chuvas do que normalmente nós temos. Em 2009, as chuvas em São Carlos chegaram a quase 2 mil milímetros naquele ano. Normalmente, as nossas chuvas são de 1.300 a 1.400 milímetros. Então, a gente está esperando um mês de janeiro com bastante chuva. É importante também frisar que quando entra a frente ou quando a frente fria, e que se forma aquela chuva que dura em torno de 2, 3 horas, normalmente à noite ou depois das 6 da tarde, o cidadão tem que tomar todos os cuidados, desde quando se desloca na rua, por questão de termos áreas de alagamento no momento, e é muito rápido, podendo ocasionar também aquapanagem, ou seja, os veículos escorregam, o freio não funciona e dá acidentes. também ventos, rajadas de vento fortes. Então, tem que tomar precaução, na construção civil especialmente, que usa madeira, tapume e outros equipamentos que podem ficar soltos e caírem. As nuvens, em alguns momentos, elas se formam por convecção, ou seja, se formam por água evaporada e muito calor da tarde, ocasionando chuvas localizadas. Às vezes, na cidade chove em um bairro e no resto não, mas essas nuvens, que são cúmulos, também trazem muita descarga atmosférica. Então, não necessariamente pode estar chovendo, mas podemos ter raios. E lembrando que uma descarga elétrica atmosférica de um raio, tem acima de 300 mil volts. Então, ela é uma carga muito forte. Então, o importante é para o cidadão que vai jogar bola, vai andar no campo, vai nadar na piscina, vai ir para o mar, observar o céu. Observar, se vê a formação dessas nuvens, tomar as devidas precauções. Procurar saber, o campo de futebol tem para raio? Na piscina onde estou, no clube, tem para raio? Não tem. Vou me guarnecer onde? Embaixo de um telhado? Ou embaixo de uma árvore? É claro que a árvore atrai o raio, então é importante tentar procurar um abrigo seguro. E em relação às chuvas, essas chuvas que poderão acontecer, o senhor acha que vai dar uma ajudada no sistema cantareiro, entre outros sistemas que reabastecem as cidades? Eu acredito que aqui no sudeste deve melhorar bem. Porque se formos ter o índice de chuvas de três vezes mais do normal, deve chegar a quase 70% da sua capacidade. Isso em alguns locais podendo chegar a 100%, mas acreditamos que sim. Nisso aí estamos com uma visão positiva. É importante também frisar que todo sistema aquático ou reservas aquáticas, tem que observar como está a mata ciliar de proteção dos mananciais desses locais. Porque às vezes a gente reclama que não chove, que não tem água, etc. Mas se observarmos toda a depredação que é ao redor das matas que protegem ou que deveriam estar nas nascentes, não existem mais. Então é importante lembrar disso daí. E qual é a recomendação que o senhor dá ao pessoal que fica durante a cidade quando começa a chover? Evitar os pontos de alagamento, quais são esses pontos para poderem serem evitados? Bom, no caso de São Carlos, eu estimaria que a primeira coisa a pessoa tem que estar conectada com o sistema de comunicação. Por exemplo, rádio, TV, se está no carro, liga o rádio, fica ouvindo, porque as rádios passam informação sobre o clima naquele momento. E eles avisam se está chovendo, se é forte, se tem previsão, etc. Se a pessoa for sair e vai circular e tem acesso à internet, entra nos sites que dão essa informação. Isso é muito importante. Tem que se acostumar a ter a informação sobre o clima e meteorologia. Isso é muito importante. No caso de São Carlos, nós já criamos, desenvolvemos um mapa de riscos junto com a Secretaria da Evitação. Os pontos que normalmente nós temos monitorado, mas dizendo tecnicamente acima de 40 milímetros de chuva, que é uma chuva razoável, são o encontro do Monjolinho com o Gregório na rotatória do Cristo, que é um ponto onde um carro pode ser arrastado. Estão sendo feitas obras, mas ainda não é o suficiente. A partir da Casa Branca, no sentido da rodoviária para a rotatória do Cristo, normalmente a gente já fecha por precaução. Fechamos por que precaução? Porque toda aquela região é possível ter um alagamento. Depois temos alguns pontos, como na Getúlio Vargas, no próprio mercado municipal, que poderiam ter também alagamentos de até 30 centímetros, que, volto a dizer, podem ocasionar problemas a quem está dirigindo. Importante é que o motorista observe se ele vê a sarjeta. A partir que ele não vê a sarjeta, ele tem que sair daquela área, daquela região. Jornal DBC Web